o que tá pronto para começar e com essa cara eu vou falar o que ela vai falar o que ele não eu vejo ali na tico tudo bem com vocês hoje com uma chata do lado né porque me pediram tanto nesse instagram e facebook dela um vídeo com kailani ver contar sua reação né então novidade do ano no ano passado é que bonita vai ser vovó né pois é e whatsapp não para eu fico o tempo todo com esse celular na mão ninguém falar comigo basta eu postar no status tô gravando pronto cajazeira limpeza salvadores a falar com ele então hoje eu vim lá pra vocês depois dessa introdução que a outra aqui dizendo aqui não quer que eu vou falar e que não sei o que né a gente vai contar um pouquinho como foi aí essa essa reação né de descobrir que tá vindo um girino eu tenho que falar chamar essa criança de girino tá vindo aí alejandra se for menina e se for menino não sei vai ser ebert né já que vocês trocaram eu pedi tai luane ninguém quis colocar tai luane entendeu inventaram esse tal de alejandra e você acha do pai dela né robert resolveu botar alejandra então se for menino realmente né vai ser ebert mas tudo indica a gente que será menina dá para levantar um pouquinho para mostrar a barriguinha de quatro meses era para outras vezes o meu negócio para ver a mãozinha assim olha a barriguinha de lado que se vê barriguinha de quatro meses não dá para ver se dá para ver aqui ó barriguinha de quatro meses da minha neném da minha neném e é meu girinozinho minha girina não tem que passar mais a casa de direito bom gente a foi o seguinte é calor e começou a passar mal passar mal passar mal vomitando e não condenada passando mal e minha mãe cheira minha paciência para levar aquela no médico que ela tá botando os bofos para fora e acabar botando as tripas o estômago tudo para fora e eu só fiz dizer uma coisa a cachorra por causa do lado no vídeo e eu só disse uma coisa tá preenha né só feliz é isso e minha mãe enchei no meu saco para levar a calante no médico para fazer exame para ter certeza que não sei o que que não sei o que tá bom depois de tanto estresse com minha mãe que minha mãe queria ter certeza no papel de uma coisa que eu já sabia e já estava brigando com ela por causa disso né e não eu fiz o betta duas semanas deu negativo mas deu negativo eu tô nesse papel até hoje até fui depois de muito estresse a gente foi levar essa criatura para fazer o betta tá fui lá gastar 25 conto 25 foi 16 foi 20 foi 25 foi 20 o negócio desse tá fui lá gastar 20 ou 25 conto e dá para fazer um lanche no buberking mas tudo bem lá gastar né gente eu tenho que parar de comer no buberking mas tudo bem foi lá chegou demorou pouquinho o namorado dela chegou de tucujo ela tava lá na sala a mais enfermeira já conhecia a peça que já tinha ido lá fazer tudo e já dá negativo também tinha dado negativo e tá quando o médico foi pelo menos 10 minutos eles vieram com o resultado positivo eu leio para a cara dela e para a cara do namorado e me perguntei eu mato os folos né e fazer o que né eu já sabia que estava grávida mesmo foi só para comprovar minha mãe chegar em casa e dizer assim ó e aqui ó ó para a senhora ver aqui ó tá prém ó positivo pronto daí você queria tá aqui ó nem sei mas ele dá esse papel não tinha que ir lá pegar você foi buscar não então pronto aí eu peguei para sair ele parabéns papai toma que o filho é teu vovó aqui não tem nada mais ver com isso né infelizmente esta criança de 15 anos está preto né o namorado tem 18 19 20 fez 20 né nem eu sei da idade do meu gênero fez 20 como agora de tarde não sei nem qual é a série da da criatura né e a reação realmente foi de raiva porque falta de camisinha não foi falta de remédio não foi falta de orientação sexual não foi né porque esses topo de gente tá mais informada que a gente então não faz nada falta disso foi descaração deles mesmo tá porque camisinha que não falta aqui nessa casa não sabia que tem eu vou pegar nessa efe que tava 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 aqui você já deu fim aí também eu vou pegar nessa efe que tá aqui e mais pegando a tua cara cara de pau né então fazer o que a gente tem que aceitar e ela já está mais que avisada vai perder o ano porque caroline vai ter filho em maio então no mesmo mês que ela faz aniversário ela tem bebê e o presente é o presente do seu bebê né não o ventilador hoje pensei que é o seu bebê que vem em maio aí 9 meses ou depois em maio é junho um dos dois né tomar que seja junho não seja má então ela vai ter bebê entre maio e junho a tarde com quatro meses fazem 5 já 5 e enjoando como que estou gastando toda semana com remédio para jogo ninguém merece isso né 12 pontos 17 pontos para remédio para jogo porque a pessoa não consegue comer se tomar um remédio para jogo fez a ultramagrafia mês passado não foi foi tá tudo bem com neném tá tudo ótimo a médica disse que possa ser menina possa ser menina né então é menino aqui sabe as outras mulheres estamos aí com alejandra ea pessoa tá rezando para ter um neto e não a neta mas o que vinha aí que vinha com saúde e eu vou deixar ela falar um pouquinho o que é que ela tá sentindo aí em ser mãe dor dor tu vai sentir mesmo dor você vai sentir porque a vovó aqui tá rezando para ser normal para sentir dor nem para ser que minha sogra descer eu nem senti ó é o que é que água é sim aí como é que tá sendo essa gravidez sua conte para as meninas o que que você tá sentindo em jogo dói quando ando ela fica se mexendo assim eu fico sentindo assim assim quando o brennan bota a mão ela vai pular quando ele bota a mão do lado que ela foi ela vai pôr quando eu tô dormindo acordo corre para a barriga e minha barrigada toda torta normal tendência a piorar tendência a você ainda não chegou na fase de que a criança só dorme debaixo d'água como assim a fase que eu passei com rian meu filho sete meses grávida de rian tinha que botar uma bacia no banheiro ligar o chuveiro sentar na bacia e colocar a barriga eu comprei uma bacia do tamanho da minha bunda para poder caber então com uma bacia deste tamanho eu fui na feira comprar essa bacia bacia deste tamanho para caber a bunda da pessoa uma pessoa sentar com barrigão ligar o chuveiro e duas horas da manhã ficar lá até 4 5 horas da manhã com a barriga debaixo do chuveiro porque rian só se acalmava assim é meu filho pensa que mulher grávida não só sofre sim ela tá me devendo torta de limão até hoje ó já sonhei cinco vezes que bebê tinha caí de torta de limão tava tentando comer o bebê vai nascer com cara de torta de limão é uma é a médica proibiu o canal de comer açúcar porque o açúcar dela tá alto tá maluco vai assustar outro gato vai o xuxu 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 então votando assunto a médica foi grande comer doce porque o açúcar tá alto e ela tá enchendo o saco para comer torta de limão né então eu vou fazer a torta de limão dela assim fazer fazer semana não vou fazer vídeo porque já tem vídeo de torta de limão no canal então não vou fazer fazer então eu vou fazer a torta o mínimo de açúcar possível porque ela não pode comer açúcar aí eu entendi o negócio da da médica ela disse que kailan não pode comer açúcar e passou açúcar mascavo tá ali mas açúcar mascavo não tem tanto perigo assim gente essa menina enche o copo de açúcar mascavo não adiantou nada para quem não tem costume aquele negócio não adoça nada então ela mete bastante fica aquele quase três dedos de açúcar no copo que é o negócio que é o dinheiro jogado fora e ainda não adoça então o que adiantou suspender o açúcar é melhor adoçante é tá tomando com adoçante agora né não eu não tomo nem açúcar adoçante eu não tomo nada é só suco maratá vai ser assim você vai deixar essa merda crescer né não deixa crescer essa merda a menina faz tanta merda no cabelo o cabelo fica normal é então é isso meus amores é que ela não tá tendo um nada demais acompanhamento da nossa normal é o posto aqui indicado às vezes está em reforma então a gente tem que saber terça-feira é pé natal é pé natal se elas ligarem confirmando já ligou confirmando é só pra mim então terça-feira vai ser o pé natal compostava em reforma eles estão adiando só tô atendendo mesmo acho que pé na pé natal então saiu o exame o negócio lá do bebê que não vai sair ninguém parece isso então a única coisa que caralho está enchendo mais o saco em relação aos enjôos ela só consegue comer se tomar o remédio né no dia que eu esqueci tomar o remédio de comprar o remédio eu sou só minha só foto é tá passando mal eu tô pensando mal eu tô pensando mal vai morrer eu não consegui comer nem almocei eu não almocei eu não almocei ainda eu sei que eu faço o que que mandei a gravidade não tem que passar por tudo isso meu filho fazer o que só sua que só os enjôos e dor de cabeça que tô sentindo e não vai tomar remédio vai deitar ali descansar ficar quietinha quer dizer aqui não você vai descansar na caixão eu não consigo mas não vai mesmo não vai mesmo hoje não então cuidado reclamando 24 horas com ela não corra menina não faça isso não faça aquilo quieto faixa fica quieta pode ficar pulando larga o gato larga o cachorro tiro dentro da boca parece que eu tô com uma criança de 3 anos de idade em casa que é o tempo todo assim qual foi parceiro doido né e a outra ali arranhando a minha cama então só recomendações médicas mesmo que foi realmente suspender açúcar doce porque o açúcar dela tá alto e estamos cuidando do nosso girino eu não consigo achar mais bebida acho que a gente vai ficar de sapinha né então eu não queria ser avó agora eu me estressei bastante com ela em relação a isso vai ser vovó mas criança a gente é sempre uma benção e se deus mandou fazer o que né é aceitar quem sabe aí essa criança não coloca juízo nesta criança né né quem sabe aí e aquela coisa que todo mundo tá falando ali vai virar mãe não vai virar avó vai virar mãe ela ela já tá ciente já que quem pariu mateus que balança melhor quem pariu alejandra que balança porque eu vou virar avó é quando precisar de mim é contar alguma coisa eu não vou deixar nada faltar pro meu neto mas dizer que eu vou ficar de babá pra poder neguinho tá na rua namorando em festa nananina não meu amor eu tenho minha liberdade e não vou perdê-la por causa de filho de ninguém você já tá ciente disso né a pessoa eu queria ir para minhas festas tem que ficar em casa para ficar olhando filho de kailani meu ovo que eu vou te levar poxa criança eu esqueci não é mais criança então pronto tem que levar pode não de menor não entra ainda tem mais nada vai fazer exercício mas vai sair uma lei que bolsonaro disse que de 16 eu tenho nada a ver com bolsonaro nem nele eu voltei essa carniça lá então é isso meus amores tem que saber um pouquinho em relação a cailani a gente ainda não fez enxoval nenhum porque ela tá com quatro meses ainda eu preciso que esse quarto fique liberado pra eu começar a ajeitar o quarto pro bebê então vai ter vídeo de vocês mostrando como é que eu tô arrumando o quarto e tudo não vou comprar berço porque criança não dorme berço é ser cama de casal que casal sim eu vou dormir com a criança na cama vai dormir numa cama de solteiro eu vou esmagar a criança eu dormi até você fazer 3 anos em uma cama de solteiro mas eu tenho mal de dormir ainda o problema é seu eu vou dormir com você dormi no chão eu vou comprar aquela cama que abre embaixo ai tem duas camas a sua e a da criança e a criança vai dormir onde? na cama na qual? de cima e de baixo? na de cima porque na de baixo você pode até ir por cima dele é mesmo eu vou comprar berço gente filho de primeira viagem não dorme berço e nem de segunda rian dormiu no berço rian dormiu no berço até os 4 meses depois disso não dormiu mais berço é despe... eu não comprei eu ganhei de rian e você eu ganhei mas eu dei porque também na academia não tinha espaço pra berço e você dormia na cama comigo não machuca não mãe não machuca não não machuca não você fica com medo até de dormir é? é papai mamãe quando tem filhinho fica com medo até de dormir tá? então a gente vai fazer um chá de bebê mas não agora com 6 meses lá pra 6, 7 meses enxovalso eu vou comprar lá pra 7, 8 meses tá? é quando a gente tiver certeza realmente se é menina aí eu vou comprar algumas coisinhas porque ela vai arredar muita coisa de Maria tá? e minha colega também disse que vai me dar algumas coisinhas do nenê dela que ela achou que era menina mas era menino tem que comprar tudo pra menino então ela tem muita coisa lá pra menina então eu não vou comprar muita coisa se não porque eu vou ganhar certo? então é isso é o vídeo que vocês pediram em relação a Kailani sobre a gravidez sobre a minha reação né? ainda tô com vontade de esfolar não pode mas não posso porque tem um gerino vindo aí é e tá doendo meu papai daqui a pouco vou sentir então é isso meus amores mais informações eu faço do vídeo pra mostrar a barrigute aqui tá a barriguinha do meu nenê hein? respirou hein? a moinha minha tava tão apertada que chega a fazer tá apertada eu peço que ela tinha me dar cinto então é isso aí um beijo meu senhor fique com Deus que agora eu fui expulsar ela de casa mandar pra cada avó né? tchau tchau vai dormir com sua avó tchau vai com Deus vai dormir velhinha aqui vai Marlon vai mesmo se inscreve no canal dê seu like aí ative o sininho e até o próximo vídeo tchau